Bom dia servidores da educação da prefeitura de Rio Branco Estou recebendo notícias de que escolas já estão se organizando para votar as aulas Pessoal, ainda não é o momento de retornarmos às aulas, retornarmos às escolas Ainda estamos aguardando o prefeito entregar a proposta na Câmara para ser votada Já estive desde que nós saímos do movimento da prefeitura Que eu estou cobrando do presidente o retorno do prefeito Ele me disse que ele não deu retorno nenhum Fui na Casa Civil, estou aguardando Porque o Jonathan disse que já encaminhou, o papel dele acabou, já encaminhou para a Casa Civil Portanto, o projeto de lei está na Casa Civil Já fui na Casa Civil atrás do Valtinho e do Helder para ver como está Ainda volto novamente e quero pedir, não voltem às escolas Ainda não é o momento, nós continuamos de greve Enquanto não tiver o projeto de lei aprovado, não estiver na Câmara Nós não podemos voltar a essas aulas Vamos fazer pressão, movimento, não voltem às escolas Vamos aguardar, segunda-feira nós vamos estar juntos de novo E vamos ver como que vai se encaminhar até o dia de amanhã Se esse projeto encaminha para a Câmara Nós estamos na pressão fazendo isso E juntos nós somos fortes, não desistam Vamos ver como que vai se encaminhar até o dia de amanhã Obrigado.